Vai lutear tudo sozinho. Aqui, ó. Tem dois carros aqui embaixo, ó. Tô descendo aqui, ó. Pô, tô descendo, mano. Me pega na estrada. Vem, 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 vem. A gente vai lutear lá em Severninho. Ninguém vai tá lá porque é longe pra caralho do avião. Ah, o vídeo nem caiu ainda, pô. Tô indo pra aí. É, tô caindo agora, tô caindo agora. Ah, moleque, bom. Mas não tá longe, não, de Severninho aqui, não? Então, mano. Isso que eu tô falando. É longe pra caralho. Dá pra gente ir lá lutear tudo de boaça. Porque lá é safe ainda também, entendeu? Pô, mas a gente tá muito bem aqui, mano. Entendeu? A gente tá muito bem aqui, velho. É, mas aqui, aqui a gente vai vir lá. Eu tenho certeza que ninguém vai, mano. É, e depois... Não, você que sabe, velho. Não, se quiser lutear, lute aí, velho. Não, beleza. Você é o melhor. Não, não, não. Você é o melhor. Vai pegar esse carro aí, ô, Didi? Aham, cheguei. Bora lá. Não, você foi aqui no carro com um vinho aqui. Pega o gel. Olha, moleque, porque a gente não deixa carro pra ninguém aqui. Me pega na estrada, vem cá, Bruno. Me pega na estrada, Bruno. Não, vou pegar você não. Eu peguei na estrada, né? Nossa, peguei na estrada. Tudo quando é lugar, hein? Que delícia. Vambora. Vem. Ciberninha é pra onde? Cadê? Ciberninha é no azul. Vai dentro, já? Aí a gente chega lá, o bagulho fecha em cima de Moliana aí. É. Mas vai fechar mesmo ali. Não, mas vai fechar. É, vai fechar sim, pô. Só que aqui eu sei que a gente vai vir, mano. Eu ia falar pra cair na hipótica, velho. Mas o avião passou em cima de hipótica. Muita gente caiu lá. Ô, Gelli. Quer ir com emulsão? Com certeza, cara. Galera, essa não é uma delícia. É, o Fala tem pouca gasolina, né, Fih? Ih, você tem pouca gasolina também. Não, lá a gente vai achar a gasolina. A gente vai ter que na moralzinha. Galera, vai assistir as quatro lives aí, esse link aqui, ó. Não vou de shift, não, porque senão vai acabar. Tem uma casa aqui perto, galera. Quer lutear aqui já? Ou quer ir direto pra lá? Aqui, ó. Ah, vamos lutear aqui. Não, cara, vamos levar pra Saverni, mano. Porque a gente não sabe que você vai fechar pra lá, entendeu? Não, mano. Porra, se fechar pra lá, pelo amor de Deus, mano. Aí é muito god. É, essa vai ser minha saideira também, ô, pessoal. Vai nada, vai nada, galera. Vou jogar mais uma 5 aí com nós. Tá. Esse é o link aí, galera, aí, ó. Assistindo live quatro horas da manhã lá em Portugal. Pra ver as quatro ao mesmo tempo, é esse link aí, ó, que eu botei no chat aí, ó. Aí você vê em todos os ângulos e muta três, né, e deixa só escutando um som. É, mas se inscreve em todos os canais, é nosso. Liga o turbo dessa merda aí, Vini. Arruma, caralho. Esse carro gasta gasolina pra porra, mano, essa aposta aqui. Porra, ô, Didi, a gasolina a gente vai conseguir voltar não, mano. Não, mas aqui vai ter gasolina, tá maluco. Deixa lá, pô. Vamos achar a gasolina aqui. Pelo amor de Deus, para de jogar, mano. Mas, é, eu vou deixar o carro meio aqui, ó, pra fingir que é tipo um respawzinho aqui. Respawzinho maruz. É, Biel, o bagulho é assim mesmo. Ô, galera, eu botei o link aí na live, galera. Botei o link aqui na live, hein. Botei o link aqui, ó. Botei o link aqui, ó. Ô, Didi, aquela última partida lá, moleque, eu fiquei com a porra da mochilão até o final, velho. Sério? É, eu, eu, é, eu acho que, cara, você ficou também, mano. Eu acho que você ficou também, não lembro. A gente tava tipo, capacete 1, culete 1 e ganhamos o bagulho, tá ligado? É, a gente tava bem de, 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 a gente tava ruim de mira. Eu ainda consegui pegar a culete 2 e capacete 2. Minha arma tava full, velho, só não disparei um tiro com ela a partida inteira, mas já tava full. Que arma full que tu tava, fi? Tava de M16 toda completa, né, só não tinha silenciador. Nossa, a melhor arma, a melhor arma completa é a M400. M416, mano, puta, aquela lá, full, é uma delícia. Era essa, pô, era essa que eu tava. Não, M16 é diferente. Assim, né? Não, era M416. Nossa, ela é muito gostosa, tudo a full, velho. Nossa, parece que o Vini tá, tá abusando na arma. Hum, que delícia. Senta no cano que é uma delícia. Vini tá na dor das armas, cara, meu Deus do céu. Ô, Tami, lógico que não, mano. Pô, a tira foi melhor, hein, essa coisinha. A gente matou uns caras que vieram, vieram pra cá. É mesmo, velho, eu entrei aqui e peguei só lixo. E no final a gente esperou os caras se... Mas, mas, galera, eu já falei pra todo mundo, mano. A ideia do jogo é essa, mano. Tu espera... Não é quem matar mais, velho. É sobreviver até o final e matar os caras, pô. Ah, o jogo é estratégico, caramba. A estratégia nossa é o quê? Deixar os caras se matar, no final a gente rushou e matou, mano. Que se foda. O que adiantou? Eu já falei pro meu irmão, mano. O que adianta tu meter 99 kills, chega no X1 e morre pro cara? E aí? O cara matou 99 e morreu no final. Grande merda, mano. É, o vídeo do Grins joga demais, mano. Vejo direto, mas... Vê quantas partidas que ele ganha. Ele cai e mata pra caramba, filho. Mas ele não joga sério pra vencer, tá ligado? Só pra matar. É, mas se ele quiser, ele... É, mas é que tem gente... Não, se ele quiser, mas ele já não vai jogar igual ele joga, entendeu? Tem diferença. Sim, lógico, lógico. Jogar pra matar e jogar pra ganhar. É, exatamente. Jogar pra ganhar... O cara vai chegar, vai rushar, vai matar todo mundo e vai ganhar. E vai ganhar. É muito raro, muito raro. Tem como? É difícil, meu irmão. Aquela... Quando você começa a tirar, mano. Aquela pincha que eu mostrei, ô Didi, hoje, lembra? 17 kills. Foi o moleque lá, mano. O moleque matou 17 negros na partida solo, velho. Era um BR que eu tava assistindo. Imagina, mano. Mas ele matou Kony? Não. Não, não. Matou... É, tudo kill foda. Ô, louco, mano. Tudo nego... Tudo nego trocando tiro com ele os caralho, velho. Caramba. Nossa, 17 kills é muita coisa, mano. É muita coisa, né, Leck? Caralho. Se eu mato dois, eu já tô feliz pra porra. Imagina dizer assim. Eu mato um, eu já tô feliz demais, mano. Eu derrubo, eu já tô feliz, já. Não, mano. Ó, pra mim, só basta matar um na dosada, mano. É muito da hora, velho. Dosada. Ah, Isaac, boa, boa. É muito maneiro, cara. É a melhor sensação do jogo é você matar os outros na dosada, mano. Não. A melhor sensação é você matar os caras mesmo, velho. É, na dosada, mas na dosada é mais top. Caralho, não achei uma arma até agora, velho. Então tá bom, então. A dosada é mais top, então. Não, cada um mata do jeito que quiser, né, cara? Opa. Melhor não matar, né? É, melhor isso é vivo, né? Não é violência, né? Opa, cadastro da vitória, nós. Ah, mas é o vermelho. Link bugadão. Não. Vermelho não é muito legal, não. Pera aí, deixa eu ver se... Tem que entrar pelo navegador, hein? Link tem que entrar pelo navegador, galera. É, o capa 2 é sobrando aqui. Galera, esse é o link mesmo, mano. Esse é o link mesmo. Só que a parada é a seguinte, fica muito pesado e consome a sua internet mais, se ligou? Então não é o link que é bugado, é a tua internet, se ligou? É, esse é mais indicado pra quem tá pelo PC, mano. Mandar real. Pra quem tá pelo celular. Tem internet boa, na real, também. É, eu sei que você esteja no celular, mas esteja no Wi-Fi. Aí tudo bem, se estiver no 3G, parceiro. Não, não segura, não. Porra, assisti 4 lives no 3G, o cara, tipo, puta que pariu, mano. Acaba com a internet do cara na hora, mano. Tá doido? Se for tudo em 160p, melhorou de um vídeo em 720. O cara vai ver o quê, filho? O que o cara vai ver na porra da live? Aí, ó. Capa 3 e colete 3. Mano, eu tô que nem a porra de um Megazord, com duas armas iguais nas costas, mochila 3, casaco da Vitória. Eu tô todo boladão. É, com senhor. Casaco da Vitória é top. Eu tô bem rondinho. O que que armas você tem aí? Alguém tá de M4, mano? Capa 2. Eu tô com uma M16 e uma M416. Se você quiser a M16, tudo. Não, não, eu te dou o acessório, na real. Eu tô sem bala, mano. Eu quero a M416, mano. Eu tô sem bala também. Tô sem balas, meu parce. Pelo menos nessa vez eu achei uma mochilinha 2. Ah, que nem me anoteou tudo essa porra, velho. É isso aí, João. Mano, eu tô com 60 balas de 5,5 mil só da minha arma. Alguém tá de sniper aí, mano? Tô? Eu não. Ui, eu lutei aqui. Também não. Obrigado, galera, que tá seguindo aí, ó. Tamo junto, galera. É nóis. Vai seguindo aí. Tamo junto, é nóis. É, galera, que tá seguindo aí. Muito bem-vindo, cara. Vai aí, já marca a notificação. Marca a notificação. Pra dar aquela moral. Exatamente. Tem que marcar a notificação aí. Ô, Vini, quer barulho? Vem, eu achei, sinceramente, achei o aplicativo. Não, eu já tô com a M16. Galera, colete 2. Alguém quer colete 2? Eu. Vem aqui onde eu tô aqui, ó. Eu tô com colete 1 também. É, eu vou te passar também. Caramba, eu tô com 35 ligaduras. Alguém quer ligadura? Nossa, mano. Liga mole. Não, ligadura ajuda, mano. Ah, meu Deus do céu. O cara fala besteira, mano. Cadê, Didi? Hã? Cadê o colete? Dentro do banheiro, mano. Cadê, Didi? Cadê, Dodó? Cadê, Dudu? De dentro aqui, ó. Vai tomar no... De graça, sim. Ó, vou dropar aqui pra você, cara, ó. É... Coroão da M4. Nego estuda no colégio militar, mano. Não é possível, não. Aí sim, caralho. Já tá... Falta só um bagulho pra ficar... O que que falta? O punho? Falta... É. Eu tenho. Vê se é isso que falta. Vê se é isso que falta. É. Agora sim. Então, compilador. Eu não tô com nada, né? A arma tá seca ainda. Aí tem um capacete nível 2 aqui em cima. Ô, Bruno, vai colar comigo ou vai ficar aí? Colar com você aonde, pô? Galera, vocês têm... Vocês têm 5, 5, 6. Pode vir, pode vir. Vocês têm 5, 5, 6. E aí? Eu não tenho nenhum, não. Tenho... Tenho. Posso te dar. Vem cá, Bruno. Vem aqui no carro que eu vou... Eu tenho 30, tá ligado? Mas 5, 5, 6. Eu não tenho nada, mano. Só tô de 12 e uma... Você não tá chamando pra eu lootar, pra eu morrer, pra você pegar meu loot, não, né, Vini? Ah, é. Só pode, mano. Caralho, mano. Como assim, cara? Ele tá te seduzindo por causa da sua M4. Mano. Caralho. Que plano maquiavélico que eu fiz agora, hein? Não é? Vou te chamar para te matar. E vou te lutear todo. Exatamente. Nossa, cara. Olha o link aí, mano. Vou te lutear todinho, hein? Vou te lutear todinho. Caralho, hein, Bruno? Na moral, velho. Vem respeito, hein, Braila. Vem respeito, hein? Ô, Gelli, peguei 30... Opa, peguei uma bateia. Nice. Tem um paint aqui de 5, 5,6. Peguei uma... Paint é um paint. É um paint, é um paint. Não, é lance. Tava que andando no meio da estrada quando encontrei um paint, paint, paint. Muito funkeiro, né, mano? O que é isso, mano? Ele nasceu pro funk esse aí. Rock'n'Roll, seu parceiro. Mas eu ouço, né, as paradas que tá aí viralizadas aí, já viu, né? Entendi. Acaba grudando. Galera, a mochila nível 2, a roda aqui, todo mundo já tem já? Já. Sim. Agora que a gente tem um monte, né, velho? Droga pra caralho, na última ninguém tinha. É a Sisa, né? Essa aqui é a Sisa, mas eu tenho uma laser, mano. Tem várias miras do lado aqui. Galera, tá na hora da gente correr, meus filhos. Como assim, mais? Vai fechar lá pra escola, vai fechar lá pra escola. Vai ser muito merda isso, mano. Ah, calma, calma. Vai ser muito merda isso. Calma, tem dois minutos ainda aqui, Lila. Relaxa. Vocês já lutearam aqui o... Ah, a gente tá próximo também, Lila. Pera de chorar, oxe. Coisa aqui, já? Já. Vocês me deixaram sozinho aqui, cara. Eu devia ter dado uma mijada no intervalo, velho. Tá osso o bagulho. Olha a Deus, cara. Bela observação, mano. Bela famosa regada, porque agora o bagulho vai ficar tenso. Aí, Bruno, eu dropei. Já vê que não vai buscar essa porra aí, moleque. Eu tô de 12. Nem a 12 sniper. Aí, Bruno, confia em, confia em... Cadê? Cadê o avião? Ih, vai não, moleque. Tá longe pra caralho esse avião aí. Ai, 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 ai. Se alguém puder me dar aí mira, que tal? Mira não, perdoe. Pô, eu me largou sozinho na cidade aqui mesmo, mano. Bala? Se alguém puder me dar bala e tal. Quer que vá te buscar, Didi? É, eu nem consegui ver. É, cara, eu acho que é... Eu acho que é um pouco interessante, sim. Então tá. É. Pô, eu não queria dropar isso aqui, mano. Eu não tô chorando não, galera. Meu Deus do céu, Biel. Pelo amor de Deus, eu tô chorando no quê, meu parceiro? Tô nem aí, parceiro. Se eu quiser, eu bato de cara nessa pedra aqui. Alguém tem uma 4X aí, mano? Tô aqui. Tem só a minha que eu tô usando. Aí sim, moleque. Vai, pode ir. Tô com uma 8 aqui, mano. Aqui é Uber, né, meu parceiro? É, a manobrista do Uber. Alguém foi ali no bunker, não? Eu não bato de 8X, não. Ai, ai, ai. Alguém foi no bunker? Alguém foi no bunker? Eu quero, troca aí, mano. Eu acho que vai ser a última, galera. Pelo que a galera tá falando aqui, vai ser a última. Aí, ó, link pra multilive aí pra quem quiser. Ô, Didi, me dá as balas aí, mano. Ô, Bruno, tem um bunker aqui, ó. Um bunker aqui, ó. Vem cá. Não, tá sensacional. Eu vou pegar umas mira laser que tava aqui pra eu botar na minha outra arma. Ô, na moral, eu queria só uma ump mesmo, cara. Acho que fica de AK e ump é bem, bem da hora. Você tá de AK, cara? Ah, tô com uma AK. Vou descer no bunker aqui, Bruno. Ai, ai. É, tem merda nenhuma aqui. Ah, não. Use não, né? Aí não. Me arda nenhuma. É, tem merda nenhuma. Não é possível. Ô, Bruno, você tem quantas balas de 5,5 e 6 aí, meu parceiro? Porra, tem umas 200, mano. Então não dá, meu filho. Me dá umas 60 aí. Tô indo aí. Bruno, tu passou nessa porra aqui, velho? Vai fechar, hein, galera. Tá fechando, hein, galera. Tá fechando, galera. Ô, Bruno, dropa aí. Caralho, que lixo essa merda aqui, mano. Puta que eu paro. CMG, CMG. Acho que você veio me ajudar. Vocês não acharam uma UB por aí, não, galera? Não. Galera, aquele ponto verde ali é bom, hein, mano. É, o verde eu marquei lá. Vamos lá, Digi. Cola aí, tamo junto. Já vai indo pra lá já, mano. Vocês estão no carro aí. Eu vou pra lá, então, mano. Caralho, Digi. Tá chegando igual o Robocop aqui com esse capa dele, mano. Vai. Pô. Capa 3 e... Colete 3, mano. Bolado. Ai. Beleza, Vini. Isso é chumenta. Ô, Bruno, dá pra você dizer pro canhão matar tatu? Pra ele relaxar aqui no meu lado. Aquelas casas aí a gente não luteou, não, mano. Aquelas casas lá, ó. Qual? Aquelas ali? Vem pra ter luteado, mano. Lá atrás, lá, ó. Lá atrás, lá, ó. Aquelas ali? É, mano. Dá pra... Mas aquelas... Tá fora do ciclo. Mano, tá fora do ciclo aí. Não, mas tá longe ainda. Tá longe ainda. Dá pra gente ir lá, mano. Bora lá. Essas casas aí são boas. Beleza, então. Pô, parou pertinho, mano. Parabéns mesmo. Tô a fazer... Boa, gamer. É nóis, querido. Vocês têm vida aí, galera? Valeu, meuzinho. Ah, só uma. Eu tenho dois. Acabei de achar uma aqui, ó. Tô com três. Se alguém tiver sim, eu passo. Avião aí, hein. Vai cair na nossa cabeça agora. Opa! Balas. Eu gosto. Ó, caiu um perto da gente. Valeu, não? Valeu, não. Pô, vindo em casa cocô. Minha casa não tinha nada, mano. Na casa que eu entrei aqui. Sério? Tô mandando por nada, é isso mesmo? O que tem aqui? Vambora, então. Vamos sair, então. Vamos meter o pé. Prontinho. Vambora. Abre a geladeira, chupa a tuaba. Oxa, mano. Oxa, nada. Ai, ai, ai. Oxa, não é nada. Não é bem que eu, cara. Tchau, que escola é o quê, Fih? Nós aprendemos tudo na vida aqui. Tá maluco. Boa, Didi. Top. Ué, cara, ué. Eu prefiro, né? Me arrepender de ter tentado do que, né? Boa, Didi. Do que, né? Você sabe o ditado. Como assim? Eu prefiro me arrepender de ter tentado do que, cara? Do que... Eu não entendi nada, mano. Vamos tentar, né, mano? Ô, mano, a gente devia estar indo lá pro verde, mano. A gente devia estar indo lá pro verde. O Jerry tá indo pro outro lado da parada? Não, mas relaxa, mano. Pode ficar aí mesmo. Já tô luteando tudo aqui sozinho também, na hora. Aliás, a gente devia descer nessa estrada aqui e já embrasar lá pra outro lugar, mano. Eu tô aqui pegando bala, velho. Tô tendo de bala. A gente tá indo pro Fuliana de novo. Sendo que tá fechando pra cá, pra escola ali, ó. Nada de escala. Nada de levantinho nas costas, tá louco? A gente devia passar nessa ponte aqui, mano. O Vedados ele funciona a cada 60 segundos, galera. Pra não ficar flodando o chat toda hora. E ponte, leque? Essa ponte verde aí, ó. É, cadê esse casininho lá pro verde? É do outro lado da ponte? Mas vai fechar ali daqui a pouco, né, mano? Então... Daqui a pouco, daqui dois minutos, cara aí. Eu vou ver se, pra galera saber, o comando funciona diretão. Depois eu configuro isso. Ih, acabou o combustível, galera. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. É, no posto? Vamos parando no lugar. Caralho, mano. Bateu de bica na parada aqui, bicho. Já botei gasolina, galera. Não, mas calma aí. Ué, parou a avulsão assim? Caraca, colete de três, bicho. Tem colete de dois aqui. Tava de dois? Aham, tem colete de dois aqui, pô. Não, tava de um. Aqui, ó. Aqui, tem dois. Tô tomando lenta, não? Tô tomando dano? Tô tomando ainda? Eu tomei dano, não, mano. Obrigado, Nina. Tô tomando dano aí. Dano, dano. Dano, dano, não. Tô tomando dedo, dedo. S12. Muito legal. Super Cell, né, Tami? Foda. Depois eu vou configurar essa porra aí pra galera. Eu tô com a X8? Não, tô com a X4. Galera, a Samy vai poder colocar... Quer trocar, velho? Não, mano. Tô de boa. Mas muito obrigado, sim. Bom, tem uma UMPzinha quando você quer. Sei que você quer ajudar e tal. Ó, se eu chegar vivo aí até vocês, mano, tô com uma 2X aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô aqui. Ai, eu perdi. Posso ir, então? Posso ir, então? Pra onde? Então tá, então. Pro safe, né, cara? Por que eu vim... Ah, o Vini ficou pra trás, mano. Não, eu vim pra casa que a galera tinha marcado, mano. Porque eu falei pra vocês que vai vir, aí vocês foram pra outra casa. Galera, galera, a gente tem que ir para o safe. Então vai pro safe. E você não tá indo pro safe? O safe no verde. Eu não sei... É no verde. Ah, perdi, deixa eu ver. Ah, tá, pode crer. Cuidado com essas casinhas aqui, mano. Já com essas casinhas aí, parceiro. Ô, louco, tá fechado, mano. Tá fechado. É, apelar uns voados, cara. Tá aberto, tá aberto. Tá aberto, tá aberto. Tá aberto ali, ó. Vai daqui, meu filho. Tá voando, vai. Vai pra esquerda aí. Tá aberto, tá aberto. Aqui é gele piloto, né, meu parceiro? Aquelas casinhas tem gente garantido. Para de ir pra direção das casas que tem gente gele. Mano, o gele... Vai pro ar, tá vazio, mano. Aqui tá vazio. Ô, louco. O cara é chato, bicho. Tá não, tô não, tô não. Falei que tá vazio. Sai do carro, sai do carro. Tá vazio pra caralho. Só acho que eu não tô lá com os caras, mano. Levanta ele, levanta ele. Levanta o gele, levanta o gele. Cadê os caras, galera? Fala calma aí que eu vou chegar matando todo mundo atropelado. Já botou pra dormir, vai lá. Nossa, botou pra dormir o caramba, cara. É um time, caceta. Ó, tem um cara vindo de costas aí. Tem um cara, tem um cara indo de costas aí, ó. Já botou pra dormir ele. Nas costas, Bruno. Nas costas, Bruno. Galera, tentem sair daí porque o cara tá jogando granada, galera. Tentem rotacionar aí. Rotacionar. Vou rotacionar daqui a pouquinho. Galera, tem um cara atrás da gente aí, ó. Ai, caralho. Porra, o que que pode se esconder na frente? Putz. Ai! Porra. Essas merda de pedra, porra de caralho, viu? Ah, cadê a granada agora? Não tem, mano. Eu tenho. Onde é que tá, cara? Ah, tem sim. Cadê os caras? Tá na casa ainda? Vem lá, não tinha na casa ainda. Eles estão na casa? Eles estão na casa? Vamos meter o pé daqui, mano. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui? Tu entra no carro, o cara... Ah, mano. Não, não. Então não vamos sair daqui, não. Vamos lá. O cara não morreu direto, não, pô. Aquele cara, ele deve ter gente mais na casa aqui, mano. É, deve ter sim. Aposto que sim. Tá na escada, tá na escada. Ah, tem um na escada. Já vi um na escada. Tá mirador na escada, mano. Vocês querem que eu vá aí com vocês? Beleza, tamo indo. Tem um mirador na escada, Gelli. Cuidado. Ué, mano. Dá pra vocês pegarem um carro e sair correndo sim, mano. Não, mas a hora que a gente... A gente dispara o carro aqui, cara. Da janela por corpo do mundo, mano. Mais janela de cima ou de baixo? Tem janela de cima ou de baixo, galera? Ah, tem um na escada. Tem que ir com a escada mesmo. Tá mirando pra fora aqui. Tá miradão ali, hein. Ô, granada, merda. Deitei, deitei na granada. Deitei um na granada. Boa, caralho. Vou dar a escada ou deitei. Vou jogar mais uma lá. Cadê, Gelli? Cadê, Gelli? Cadê, Gelli? Cadê o outro cara, mano? Cadê os caras vindo, mano? Cadê esse cara, mano? Levanta aqui, me levanta aqui. Deve ter em cima, deve ter em cima. Não, ele tá aqui no quarto do lado. Cadê, 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 cadê. Cadê, 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 cadê. Cadê, 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 cadê. Matei. Não, você matou o cara que eu deitei, mano. Você matou o cara que eu deitei. Levanta aqui alguém, pô. Nossa, minha internet tá ruim ou tá gargalando pra vocês aí? Não, não, tá... Marca aí, Gelli. É meu encontro pegar, me levanta aqui. Marca aí alguém. Pode ir, pode ir. Não, ele morreu direto, ele morreu direto, pode ir. Não, não morreu direto não, não morreu direto não. Tem mais um. Então vamos lá. Ele caiu, mano. É, o cara que você matou, Gelli, era o que eu tinha derrubado na granada. Tem mais um aí. Marca escado alguém, marca escado alguém. Tô marcando, tô marcando, tô marcando. Mano, eu sou só suporte nessa porra. Eu sou a reviva, mano. Não mato ninguém. Mas tá ótimo, mano. Eu matei um na Pokébola. Vai, Pokémon, caralho, seu desgraçado. Galera, a gente já matou dois, mano. Vamos meter o pé aí. É, vamos embora, vamos embora. Deixa o cara aí, mano, que se foda. Só toma cuidado quando você socorrer, porque eles vão meter bala agora, velho. Só tem um ou dois aí. Você luteando o cara aqui? Não, vou lutear ninguém não, mano. Eu vou embora. Pera aí, Bruno. Tava mandando branco, caralho. Vamos atropelar, cacete. Vem, Didi, porra. Vai, senão o dano é muito grande, galera. Calma, calma, tô indo, tô indo, tô indo, pô. Outro carro chegando? Vai, vai, mete, mete. Não, eu tô correndo aqui com o carro. Tá, vai, vai. Eu peguei cinco ou cinco do meio também pra quem precisa sair, ó. Corre, Bruno. Sete só? Corre, Berg. Tô correndo, meu filho. Puta que pariu. A gente tá fodido aqui, mano. Aqui vocês estão ligados que a gente tá fodido, né, mano? Sim, com certeza. Vai pro... Papu, adoro esse lugar. Mais fechado do círculo lá, ó. Ninguém marcou... Porra, ninguém recuperou vida, velho. Vocês são loucos demais. Olha o Gelli com a vida que tá. Vai tomar um tiro e vai cair, mano. Eu não sei quanto de que tá saindo com ele de lá, mano. Tava em quatro. Não, mas fechando o círculo, velho. É, vai tomar no cu. É. E aí, galera, vai ficar pra onde? Vai ficar aqui? Certeza. É, sim. Aí, tá bom. Tô bom por aqui mesmo. Tá bom por aqui mesmo. Ó, tem um cara que tá morto aqui, ó. Tem um cara morto, né? Ô, Gelli, para nas pedras, mano. Não sou eu não, filho. É o Bruno. O carro não tá indo, o carro não tá indo, caralho. Galera, tem um cara morto aqui em cima, hein. Fica de olho. Tô andando com o carro aqui pra ver se eu acho o cara. Eu não tenho, eu não tenho, não, mano. Não tenho nada pra recuperar, não. Opa. Só ligadura. Simples ligadura que eu tenho. Ah. Caralho. Galera, no, 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 no. Um nove e cinco, galera. Um nove e cinco. Um nove e cinco. Beleza. Mano, o nego me deu um pipoco, mano. É, cara. Você entrou na frente, eu atiro nos caras e você passou na frente, mano. Mas você nem falou que tinha visto o cara, mano. Como é que eu ia saber? Ah, tá bom. Eu vou primeiro... E aí, mano? Exatamente. Aí, tô tomando, tô tomando. De onde? Nem sei, eu tô tomando. Ah, eu vou fugir daqui, mano. Tá maluco. Não vou tomar tiro daqui, não. Tá maluco. Putz. Aqui, eu tomei. Vou morrer, vou morrer. Lógico que vai. Ah, não. Olha o Vire pulando lá em cima. O cara tá aqui, ó. O cara tá aqui de moita, mano. O cara tá de moita aqui. Por isso que eu não vi ele, filho da puta. Tá dois na minha frente. Na minha frente. Tem dois. Galera, desce. Desce mais um pouco. Vou pegar a cobre, velho. Caralho, não vi esse moita, velho. Puta que eu paro. Eu pensei que era outro cara que tava atirando. Bruno, Bruno, desce pra mim. Vem pra mim. Tem um drop atrás de você, Didi. Me tira. O cara tá atrás da pedra. O cara tá atrás da pedra, galera. Atrás da pedra, galera. Mira nele ali, atira nele, porra. Se for da pedra, os caras vão embora. Pô, vem uma cara e nem vem a porcaria de um... Porra, mano. Ah, o cara chegando ali. Já era. Deu merda, deu merda, hein. Ai, caralho, velho. Qual que era a posse que morre primeiro? Eu ganhei. Tá ligado? Tá tipo, tranquilo, mano. Moleque, tu ficou drogando os tiros, os caras falaram que ia correr, velho. Nega abandona, velho. Nega abandona, parada, mano. Nega abandona... Cadê os caras daquele carro, Didi? Sei lá, se eu fosse você, meti o pé daí, mano. Porra, parece até que eu... Atrás da árvore lá, Bruno. Atrás da árvore lá, Bruno. Atrás da árvore lá. Atrás do carro, atrás do carro. Atrás do carro. Atrás do carro. Não, já era. Deu ruim aqui. Não, atrás do carro, mano. Ó, aí lá... Ela tá me vendo. Eu acho que tem um de cada lado. Tem um de cada lado, velho. Nossa senhora, vocês estão muito fodidos, queridos. Eu vou correr, mano. Ô, Bruno, corre pra cá. Recupera a vida. Ai, caralho. Corre, que eles estão trocando lá em cima. Desce, desce, desce. Vem, vamos descer, vamos descer. Vem comigo, vem comigo. Pô, eu avisei ainda, mano. Avisei ou não avisei? Várias vezes. Não, avisou, avisou. Avisou o quê? Eu tô descendo aqui, porra. Eu morri porque eu fui rushar no cara mesmo, velho. Eu morri porque eu fui rushar no cara mesmo. Ô, Bruno, sem querer recuperar a vida. Não, tô ligado. Bruno, recupera a vida. Tem nego muito perto de vocês aí, galera. Meu Deus do céu, cara, de um aço de um. Bruno, recupera a vida, Bruno. Recupera a vida. Não tenho, caralho, não tenho. Puta aqui, opa. Tu não tem nada? Ô, Bruno, quando é assim, atira, meu parceiro. Não fica esperando o Vinícius falar que pode tirar, não, mano. Eu não falei que pode tirar, tô falando pra ele tomar vida, filho. Não, mata, nego, Bruno. É isso aí, tem que matar mesmo. Olha o cara da moita aí. É caralho, toma o joint. Adianta o tiro. Boa, Bruno, boa, boa, boa. Não sei, não sei. Ah, não. Ah, era do lado aqui, mano. Ah, já vou rodar, então. Calma, calma. Tenta correr aqui, Bruno. Tenta correr aqui, cara, meu filho. Calma, calma. Aí, lá de cima, lá um caralho também. Não, não, vai. Bruno, só você eu confio, mano. Só você eu confio. Corre aqui, Bruno. Corre aqui, Bruno. Não, não dá, porque tem um cara marcando ele. Não, não tem... Não, faz isso não, Bruno. Então vai, não dá, não dá. Ah, meu Deus. É, agora sentiu da pele, né? Mano, tem muita gente em cima do Bruno, velho. Se ele correr, ele tá fodido. Cara, Rogério, você... Mano, não, mano, você é sua, você não ouve a equipe, mano. Como assim, cara? Onde você ficar querendo ficar puto, pô? Você não ouve a equipe, caralho. É verdade, cara. Eu sou o pior, eu sou o lixo. O cara tá um pouquinho mais na direita. Você quer jogar solo toda hora, mano. Não, é verdade, cara. Tá atrás daquela árvore ali, ó. Um pouquinho mais pra esquerda, querido. O fólico vai fechar o bagulho aqui no tempo. É. Não, você vai ter que correr eles também, mano. Relaxa. Só não fica metendo a cara aí, mano. Senão eles vão dar balaço na sua cara. Quero ver os cara, porra. O cara tá de sniper. Não, não, Bruno, pra recuperar a vida não, mano. Tem nada, tem umas ligaduras aqui, deixa eu botar. Ele tá tudo na merda, coitado. Pô, você tá no negativo, mano. Não, não tá não, velho. Os caras ali de cima dele, dá pra ver. Não, não. Tô falando de onde eu tava, tá ligado? Ah, tá. Ele tá indo lá em mim, lá, mano. Esquerda de você, mano. Ó, tá na esquerda, hein, Bruno. Tá na esquerda, hein, Bruno. Olha pra esquerda. Aí, ali, tá descendo lá, na esquerda ali, ó. Caralho. Cadê, caralho? Ali, ó, no meio da árvore. Esquerda, esquerda. No meio da árvore ali, ó, ali, ó, tomando tiro. Fica calmo, cara, fica calmo. Nossa, mas tenta acertar o tiro, né, mano? Vai, caralho. Tô tentando aí. Calma, calma, deixa o cara, deixa o cara, galera. Não, tudo bem, tudo bem. Ó, Bruno, tá fechando, tá? Não, tô nem com medo, não. Pode falar. Vai ter que correr, Bruno. Vai ter que correr. Na direita, na direita tem, mano. Na árvore também. Corre pra baixo, isso. Boa, boa. Pega negativo. Pra baixo, pra baixo. Ó, árvore debaixo, árvore debaixo. Péssimo momento pra você guardar a arma, hein, cara. Não, ele guardou. Vai pra esquerda, vai na pedra, vai na pedra. Pedra é safe, eu acho. Ou não. Aí não, fica aí, fica aí na árvore. Fica aí, fica aí, mano. Aí é safe, filho. Deixa os caras trocados. É, fica aí, fica aí. Não, fica escondido aí, caralho. Não, fica escondido aí, caralho. Só se escondido. Não, fica aqui, fica aqui. Na tua escada não tem mais. Abaixa aí, aperta aqui. Tem só 10. Calma, calma. Calma aí, carro à esquerda. Carro à esquerda. O Léo vai te atropelar. Mata ele, mata ele, mata ele. Meu Deus do céu, velho. Estoura o carro, explode o carro. Vai, vai, vai. Ó, o cara morreu. Morreu. O cara se achou, velho. Alguém clipe a isso, por favor, mano. Alguém clipe a mesmo, pelo amor de Deus. Que porra foi essa, velho? Que cara lixo, mano. O cara que desesperou com a sanidade, moleque. Vai dar merda, já pulou no carro direto, mano. O cara sentiu o cheiro, parceiro. O Bruno, fica parado, meu parceiro. O Bruno, fica parado. Que cara lixo, mano. Na moral, velho. O cara desceu do carro e se atropelou, mano. Ô, Bruno, calma, calma. Corre pra pedra. Corre pra pedra na tua frente, mano. Abaixa adinho. O cara é muito lixo. Isso, aí na tua frente aí, ó. O cara é muito lixo, mano. Isso, o cara tá na minha esquerda. Vai lá avançando, vai pra pedra. Tem um cara em cima de você, mano. Tem um cara em cima de você que não se sentiu. Fica na pedra, fica na pedra. Tem seis caras. Ó, tá em cima de você em alguma árvore aí de cima, mano. Eu acho que tá nessa outra. Vai dando a volta aí por fora pra ver se consegue enxergar ele, entendeu? Bruno, você tem que sair, mano. Tem 20 segundos só, cara. Vai pela direita, Bruno. Se você tomar dano agora, tu corre, mano. Ó, deve tá na árvore aí, deve tá na árvore aí. Deve tá na árvore. Ah, lá, lá, lá. Ali, 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 ali. Ó, Bruno, caralho, mano. Não, cara, mira, caralho. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, velho, o que eu vou fazer? Corre, viado, corre. Cala a boca, caralho. Fica atrás, fica na pedra, fica na pedra. Não, 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 tá atrás de você, mano. Tá atrás de você. Ela não via onde que era, mano. Não viu ela onde que era, mano. Jogou muito, Bruno. Acho que foi legal, pô, foi legal. O cara tremeu ali, conseguindo ir puxar a mira. Não, mas o maluco lá eu matei, caralho. O maluco lá eu matei. Foi legal, foi legal, mano. Você matou o cara. Conseguindo ir puxar a mira, o cara já que hipocou, velho. Não, mas da hora foi o cara pulando no carro, mano. Deu uma volta na árvore, mano. Ele te jogou, velho.